Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e nesse vídeo aqui vai ser uma aula do módulo 2, segundo módulo do MTS. Fica até o final, presta atenção, pega papel e caneta e vem comigo que eu vou te explicar tudo que está aqui no módulo 2 do jeito que eu explico para os meus alunos fora daqui do MTS. Eu vou abrir a minha tela aqui, vou mostrar o MTS para você e vou mostrar o livro que eu utilizo com os meus alunos, vou te ensinar do jeito que eu ensino as crianças pequenas, os meus alunos adultos. Essa daqui é uma aula que está aqui gratuita para você no canal, eu vou fazer várias aulas dessas daqui do MTS, ok? Eu vou deixar algumas aulas aqui gratuitas para vocês abertas, mas se você quiser alguma que você não está encontrando é porque você não é assinante membro aqui do canal. As outras aulas eu vou deixar disponível para quem é assinante membro aqui do canal. Ah Ricardo, mas eu tenho que pagar apenas, apenas R$ 6,99 por mês? É uma assinatura só para você ajudar a gente aqui com o canal. Você acha que eu ia dar uma aula para alguém e cobrar R$ 6,99 por uma aula dessa aqui que eu estou fazendo com essa qualidade, com esse equipamento que eu estou utilizando aqui, tudo isso? Não! É uma pequena contribuição que você pode dar aqui para o nosso canal sendo membro. Procura aí, seja membro, assinante do canal ou na página principal aqui do canal Dicas para Vinícius, você pode ajudar aqui sendo membro e ajudando você vai ter acesso a mais conteúdos, ok? Então vamos lá. O segundo módulo do MTS, ele fala, o primeiro tópico dele ali é figuras. Gente, então pega um papel e uma caneta agora e anota o que eu vou te falar. Vamos lá. Eu já vou, de vez em quando eu vou ficar grande aqui na tela para você, de vez em quando eu vou mostrar a minha tela do meu computador para você, ok? Então você vai se acostumando aí, que o editor vai fazendo esse trabalhão aí todo aí. Então agora vamos lá para a minha tela do meu computador agora. E aí aqui eu estou com o MTS aqui na tela, mas eu vou passar para cá, ó, e vou mostrar para você o livro que eu utilizo com os meus alunos, ok? Gente, presta atenção, ó. Anota uma coisa, ó. Isso aqui é... são... isso aqui são as notas musicais, tá bom? Então, ó. Isso aqui existe um grande erro que as pessoas cometem e falam assim. A nota figura... presta atenção então. Tá vendo aí na minha tela que tá dentro desse quadrado vermelho? Essas são notas musicais. O que são notas musicais, Ricardo? Do, ré, mi, fá, sol, lá e si. São sete. Notas musicais têm nome de nota. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, ok? Grava isso, anota isso. Notas musicais são do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Outra coisa. O que são figuras? O que são figuras? O que são figuras musicais? Essas são as figuras musicais, ok? Essas são as figuras musicais. Quais são as figuras musicais? Presta atenção, ó. Essa daqui, semibreve. Então, anota aí, faz um desenho no seu aí e escreve. Semibreve. Essa daqui é a mínima. Escreve aí. Vou pedir pro editor escrevendo aí na tela pra você. Mínima. Tem acento. Mínima. Escreve direitinho aí, gente. Semibreve. Mínima. Aqui a gente tem a semínima. E aqui a gente tem a colcheia, que ela pode ser desenhada assim também, ó. Presta atenção. Vamos ver se eu consigo fazer aqui no computador. É difícil, né? Ó. Ela pode ser desenhada desse jeito aqui, ó. Ficou meio feio aí, mas é isso aí. Tá bom? A colcheia, quando ela é desenhada de uma só, ela é desenhada desse jeito aqui que você tá vendo agora, ó. Colcheia. Tá bom? E a semicolcheia, que é essa, ela é igual à colcheia, só que ela tem mais um rabinho. Ela tem mais um colchete, na verdade, né? Tô falando errado. Então, a semicolcheia e a colcheia. Então, volta pra mim aqui agora, deixa eu grande aí, editor. Pronto. Então, agora, é o seguinte. Anota aí. Notas musicais, igual. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. São sete. Figuras musicais. Naquele desenho que eu te mostrei lá na minha tela. Semibreve, mínima, semínima, colcheia e semicolcheia. Ah, Ricardo, lá no MTS ele fala da fusa e da semifusa. Pois é, ele fala. Eu também vou te falar bem lá na frente, ok? Nesse meu livro aqui, você vê que ele não fala. Não tem porquê eu te falar. Ele mesmo aqui escreve no livro que no Inário não existem fusas e semifusas, ok? Então, esquece isso aí agora. Depois, outra hora, você vai entender isso daí. Então, essas são as figuras musicais. Ricardo, mas aqui na página ele já tá falando das figuras negativas, que são as pausas. Pra minha tela agora. E eu vou aí no MTS. Vou chegar lá no módulo 2. Olha lá, então, o que vocês têm aí. E presta atenção aqui agora, ó. Você olha o meu mouse aqui, ó. Então, aqui a gente tem a semibreve. Essas daqui, ó, são as figuras positivas. Figuras positivas. Por que positivas, Ricardo? Porque elas têm som. Elas têm um som. Então, elas são figuras positivas. E depois nós temos a figura negativa. Figuras negativas são essas daqui, ó. Que eu tô passando o mouse, ó. Que são as pausas. Por que elas são as figuras negativas? Porque elas não têm som. Elas são silêncio, ok? Elas são silêncio. Então, a semibreve, vamos supor, ela vale 30 tempos de som. A pausa da semibreve, que é a figura negativa dela, vai valer 30 sons de 30 tempos de silêncio. Ok? Então, toda figura positiva tem uma negativa. Som, silêncio. Beleza? Ok. Vamos voltar lá para a minha página. E aí, então, aqui eu vou apagar tudo isso que eu fiz aqui porque eu vou fazer outra coisa agora para vocês. Olha só. Agora, o que eu vou explicar para vocês? O que ele fala ali naquele quadro de baixo do MTS. Voltando para a minha tela já. Eu vou explicar para vocês o que ele fala aqui. Nesse quadro, eu vou te explicar de outro jeito. Presta atenção. Eu gosto de explicar assim, mostrando a equivalência. O que é a equivalência? Vamos lá. A semibreve, ela vai ganhar... Quantas semibreves tem aqui? Ela é a maior. Ela é a maior figura que tem. Tem uma só. Ok? Então, a gente vai montar um time. Sabe um time? Ah, montei um time de futebol, de vôlei, sei lá. Cada um tem uma camisa com um número atrás. Não tem? Então, gravou o número lá. Você sabe. Ah, o 9 é o Neymar. Não sei se Neymar é 9 ou não. Camisa 9 é o fulano de tal. Você já sabe, não é? A camisa 1 é a semibreve. Presta atenção. Você precisa gravar isso na sua cabeça porque depois, lá na frente, eu vou te explicar fórmula de compasso e aí vai fazer sentido para você. Então, agora, só decora o número das camisas. Beleza? A camisa da semibreve é essa. A camisa da mínima é a 2. Por que 2? Porque ela tem duas. Ó, ela tem duas aqui. Duas dessa vale uma dessa. Entendeu? Tá bom? Então, ó, trouxe aqui, fez pra cá e pra cá. Beleza? Então, se essa daqui que é uma, é a maior de todas, ela tem a camisa 1, essa daqui tem a camisa 2 porque duas mínimas valem uma semínima. Não estamos falando... Esquece aquela coisa. Eu preciso que você esquece aquela coisa que o pessoal fala na igreja assim. Semibreve vale 4. Mínima vale 2. Esquece isso, tá bom? Esquece. Pensa assim, ó. A semibreve tem a camisa número 1. A mínima tem a camisa número 2. A semínima tem a camisa número... A semínima tem a camisa número 4. E a colcheia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque cada colcheia, cada semínima, olha só. Semínima. Cada semínima vale uma colcheia. Então, aqui, as colcheias vão ter a camisa número 8. Beleza? Desculpa os meus números aí porque não tá dando aqui, gente, no trackpad. E a semicolcheia vai ter a camisa número 16. Volta pra cá, número 1. Aí. Tá bom? Então, é isso que eu quero que você grave agora na sua cabeça. Pensa que isso aqui é um timezinho lá de futebol, sei lá do quê, do que você quiser pensar. E aí você vai lembrar. Semibreve 1. Ela é a maior de todas. Dentro dela, dentro de uma semibreve... Então, agora volta a tela pra mim aqui. A semibreve é a maior. Ela é uma só. Uma dela, dentro dela, cabe duas mínimas. Dentro de cada mínima, cabe duas semínimas. Então, quatro semínimas. Uma semibreve, dentro dela cabe duas mínimas. Cada mínima tem dentro dela duas semínimas. Então, logo, o que a gente vai dizer? Que quatro semínimas cabem dentro de uma semibreve. Ok? Depois, a gente tem a colcheia. Cada duas colcheias cabe dentro de uma semínima. Beleza? E depois a gente tem a semicolcheia. Cada semicolcheia cabe dentro... Cada duas semicolcheias cabe dentro de uma colcheia. Então, é uma equivalência. Essa é a maior. Daí, ela dá em duas mínimas. Dá em quatro semínimas. Dá em oito colcheias. E dezesseis semicolcheias. Beleza? É isso que você precisa saber. Então, agora, eu quero te fazer uma pergunta. Vamos lá pra minha tela. E eu vou circular aqui, ó. Pra você entender o que é a equivalência de uma vez por todas. E a gente ir pra próxima página. Se eu falar pra você que essa figura aqui, ela vale... Sei lá. Vou falar que ela vale vinte. Ela vale vinte. Então, quanto vai valer cada uma dessas daqui, ó? Quanto vale cada uma dessas? Dez. 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 Juntando as duas. Dá vinte. Ok? Entendeu? Essa é a proporção. É uma proporção. É uma equivalência que acontece aí. Então, vamos voltar. Se eu falar pra você que a semibreve vale cem... Cem. Essa daqui vai valer quanto cada uma? Quanto vai valer cada uma? Cinquenta. Por quê? Cinquenta dessa mais cinquenta dessa dá uma dessa que é cem. Vocês entenderam? Então, esquece aquela ideia. Vem pra mim, editor. Deixa eu grande aí agora. Esquece aquela ideia que a semibreve vale quatro, a mínima vale dois, semínima vale um. Esquece. Não tem isso. Porque depende da fórmula de compasso pra gente saber os valores. E a gente vai aprender isso lá, só lá na frente. Beleza? Então, até agora, o que você tinha que saber? Nome das figuras musicais. Semibreve, mínima, semínima, colcheia. E semicolcheia, vamos só até aí. O que eu queria também era que você soubesse que tem a haste da nota, que é aquele pauzinho, né? Tem a cabeça da nota, que é aquela parte redondinha. E a colcheia, o colchete. Tá bom? O colchete, né? Ou eles falam bandeirola lá também. Colchete da nota. A nota é escrita dessa maneira. Beleza? Aí, a gente indo, então, lá pra página 12. Olha lá. Estamos aqui no módulo 2, indo pra página 12. Aqui. Aí, ele tem uns exercicinhos lá bem, né? Tudo bem? Então, aí, aqui a gente tem um exercicinho pra você. Duas colcheias são iguais a uma semínima. Quatro semínimas igual a uma semibreve. Quatro semicolcheias igual a uma semínima. Então, pra você saber a equivalência. Não estamos falando de valores ainda. Tá bom? É só a equivalência. Daí, ele tem aqui, ó. Pra um bom desenvolvimento ritmo, os estudos a seguir devem ser repetidos várias vezes. Aí, ele tem um baixo ritmo, bota um monte de semínimo. Né? Aqui, ó. E em cima, ele põe aqui o som. Presta atenção agora. Nós vamos lá pro meu livro. E aí, eu vou te mostrar o jeito que eu ensino. Vou te mostrar o jeito que eu ensino o solfejo aqui pros meus alunos. Então, ó. Aqui, a gente tem a clave de sol. Anota aí pra você saber. Aqui, a gente tem uma coisa que se chama barra de compasso. O que é a barra de compasso, cara? Ela divide os compassos. Então, a barra de compasso é essa daqui. Depois, a gente tem também outra coisa que você tem que saber, que é a barra final. Essa grossa aqui, tá vendo? Ela é a barra final. Então, a barra de compasso, ela divide os compassos. Primeiro compasso, barra. Segundo compasso, barra. Terceiro, barra. E assim por diante. Barra final indica o final da música. Nesse exercício de ritmo, a gente só vai ter mínima e semínima, ok? Lembrando que uma mínima é igual a duas semínimas, certo? Para a semínima, a gente vai falar tá. Quando tiver a semínima, nós vamos falar pra ela tá, 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 tá. É importante que você faça desse jeito que eu tô fazendo. Não faça tá, tá, não, não, não. Faça desse jeito que eu tô fazendo, ó. Tá, 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 tá. Cuidado, não é tá, tá, não. Você tá fazendo nota e pausa, não. Som. Tá, tá, beleza? Quando chegar na mínima, que é a branca, ela vale uma mínima, que é a branca, vale duas semínimas, que é a tá. Então, como que ela vai ficar? A mínima, que é a branca, que vale duas semínimas, a branca vai ficar tá. Ok? Então, vamos lá. Agora, eu vou solfejar e vou mostrando aqui o mouse e vou estalando o dedo como se fosse a palma. Então, você bate a palma, porque é o ritmo, é a pulsação da música. Você bate a palma junto com o meu estalo de dedo e vai solfejar o ritmo na boca. Vamos lá? Tá, 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 tá Vamos lá para o número 2? Faz comigo aí agora você batendo palma. Pronto, número 2, hein? Número 2, ó, começa aqui. Pronto, já, e... Tá, tá, tá... Tá, tá, tá... Tá, tá, tá... Tá... Joia! Beleza? Muito bem. Então agora você vai pausar aqui, depois que eu te explicar, e vai olhar essa página. E, ó, vou passar a próxima página também. Próxima página, você pode pausar aqui também na página 9. Olha lá a página 9. Para fazer o exercício, ok? E, deixa eu ver se tem a página 11. Pode pausar na página 11 também. O editor já está deixando grande aí tudo. E a página 13. Então nós vamos até aqui hoje nessa aula aqui, ok? Então, por exemplo, qual que é a diferença que eu vou fazer? Vamos solfejar a número 1 aqui, ó. Então, vou começar aqui, hein? Pronto, já. Tá, 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 tá... Tá, 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 tá... Tá, tá, tá... Combinado? Um exemplo para você e todas as páginas onde você pode pausar o vídeo e fazer aí depois de novo. Combinado? Você pode fazer o solfejo. Aí, a gente voltando lá para o MTS, vamos para a página 13. Então, mostrando a minha tela aqui ainda para vocês. Na página 13, ele faz essa linguagem ritmo e considerando a semibreve tem duração de duas batidas, né? O que eu já acho que não... Eu não faria desse jeito. Eu faria sempre a semínima um tempo. Vocês vão entender, ao longo de todo esse conhecimento que eu vou passar para vocês através desses vídeos, vocês vão entender como que esse jeito que eu explico é muito mais fácil. Bom, para você ter uma ideia, eu explico desse jeito aqui para crianças de 5, 6 anos de idade, ok? E eles aprendem a solfejar e a tocar lendo. Então, vai por mim, beleza? Então, eu não faço isso. Eu não faria. Quando você chegar na igreja, você fala assim, ô irmão, me ensina aí como que eu faço agora isso daqui. Explica para mim. E aí, ele tem que te explicar para você fazer, beleza? Então, aqui, essa aula de hoje, eu ficaria... Eu fico, né? Ficaria não. Eu fico por aqui, parado aqui. Já ficou bem grande essa aula do módulo 2. Explicando sobre as figuras musicais, as notas musicais e a equivalência das figuras musicais e te dando exercícios aí para você fazer de solfejo rítmico. Eu te dei lá, então, a página 7, 9 e 11 e 13, que eu mostrei na tela. Você pode voltar o vídeo lá, pausar e fazer os seus exercícios aí para você aproveitar. Vamos lá! Você gostou dessa aula? Então, pelo amor de Deus, eu vou te pedir uma coisa. Vai nos comentários e deixa um comentário. Esse é o jeito que você tem de agradecer. Se não, eu vejo aqui 500 visualizações, mas não tem um comentário. Eu fico pensando, será que o pessoal gostou? Será que o pessoal entendeu? Será que não entendeu nada? Então, gente, capricha daí que eu vou entendendo melhor vocês e vou caprichando daqui, ok? Então, contem comigo. Já disse para vocês, vem se tornar membro do canal Dicas para Violinistas, que vocês vão ter vários vídeos aí de MTS, entre hinos e muitas outras coisas para vocês exclusivos para os assinantes. A partir de R$ 6,99 por mês, veja aí escrito embaixo. E agora, para a gente acabar essa aula aqui, eu quero te convidar para você depois conhecer mais sobre os meus cursos. Eu tenho um curso para professores de violino e instrutores de violino, onde eu ensino passo a passo como ensinar violino para crianças a partir de 3 anos de idade. Como que eu faço? O que eu faço na primeira aula? Por quê? Isso, aquilo, passo a passo, tudo detalhado. Ensinar violino é técnica, não é sorte. Não é pela intuição do jeito que você fez. O jeito que eu te ensino dá certo para crianças a partir de 3 anos de idade, ok? Link aqui na descrição do vídeo, você sabe mais sobre o curso falando no nosso WhatsApp, aí a gente tira dúvida para você. E também, se você quer aprender a tocar violino, quer evoluir, quer aprender a tocar oitavado, fazer vibrato, tocar bem nozinhos, etc e tal, vem para o nosso curso de alunos. Tem um curso de alunos também aí na descrição. Todos eles sempre muito acessíveis para você conseguir pagar e fazer, sem precisar parcelar um valor gigantesco no seu cartão. Não, não. Mensalidade. Você é nosso aluno e paga por mês o curso, mês a mês, igual um Netflix, ok? Gostou? Deixe seu like, se inscreve no canal e fique ligado aí para os próximos vídeos. Até mais! E aí Vamos lá.